Música Bom, falei pessoal, hoje vou ensinar um, dar uma dica do jogo Call of Duty Black Ops para Xbox 360 ou PlayStation 3 De criar uma classe ninja para você se dar bem e conseguir matar bastante nos seus jogos Bom, a classe ninja é feita das seguintes coisas Bom, em primeiro lugar aqui, né, você bota o seu... deixa quieto aqui Vou botar o meu clan tag da live, meu nome, da live Rapidinho Bom, prontinho, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar a classe Bom, criar a classe simples Tá, a primeira hapon, você escolhe a galil A camuflagem, qualquer uma O watchman Da arma da galil, você coloca o surpriser, pra não dar barulho no seu tiro da galil O circundário hapon, você seleciona a arma C, Z, Z, 7, 5 O perk 1, você seleciona o ghost, pra não aparecer em radares, etc O perk 2, você seleciona a hardnet Para os seus tiros atravessar a parede O perk 3, você seleciona o ninja, pra não haver barulho Quando você anda A letal, a granada letal, você seleciona a syntax A tratical, você seleciona o flashbang O equipamento, você seleciona o motion sensor Para ver pessoas à sua volta Que, tipo, sensor separado ali As pessoas que passam em volta dele são vistas Pelo radar E pistola, watchman, você bota full alto Que full alto a pistola fica tirando que nem Que nem metralhadora Não metralhadora, mas é um tiro Bem rápido Tá aqui, pronta a classe E aí, o nome dessa classe é Class Ninja Espero que vocês tenham gostado dessa ninja De como criar uma classe ninja Acessem worldgames360brasil.blogspot.com E se inscrevam na página do Youtube Beleza? Abraço, fiquem com Deus E adicionem na live aí Fui